São lindas à junção Tanto Ana Gabriela Ana Papalda Ana Santos Fabrícia Luar Vera Redim Manuel Carloca Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL